Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vim jogar PK-XD, porque eu fiquei sabendo que chegou uma coisa minha aqui. Já estou garantindo aqui meu sorvetinho. Oh, hum, estava delícia. Mas eu fiquei sabendo que chegou uma coisa minha aqui. Eu percebi mesmo, eu estava lá em Paris e do nada meu carrinho sumiu. Meu carrinho de sorvete. E eu fiquei muito desesperado porque como que eu ia trabalhar? E eu vi muita, muita gente nas redes sociais falando que chegou um carrinho de sorvete aqui. E parecia muito com o meu. Então eu vim investigar aqui e aproveitar e me divertir um pouco aqui. Então bora lá. Ué, o robô soltado as cores da Ladybug. Pera, aquela é a casa da Marinette. Que legal. Vocês gostaram do meu look? Eu tentei imitar o meu lá de Paris. Eu achei que ficou bem parecido. É claro. Oh, Miraculous Hunt? Será que é muito difícil? Depois eu vou tentar. Oh, o que mais que eu posso visitar aqui? Ai, essa cidade é tão legal. Oh, um carro? Onde que compra? Vou perguntar pra alguém. Moço, você sabia onde que compra é o carro? Bebê, bebê. É seguindo reto. É aquela concessionária. Bebê, bebê. Tá bom. Então vamos. Ele disse que é aquela ali. Vamos ver se eu encontro uma bicicleta ou um carro. Oh, uou! Mas eu acho que eu vou querer esse carro mesmo. Ô moço, me vê aquele carro. Bebê, tá bom. Eu faço de graça pra você. Ah, tá bom. Obrigado. Nossa, esse carro tá muito bom. Nossa, amei. Mas eu preciso achar minha barraquinha. Eu já tô ficando desesperado. Eu não posso perder meu trabalho. Esse carro vai ajudar a encontrar minha barraquinha. Assim eu espero. Ah, o bato sorveteria. Moço, você viu um carrinho de sorvete passando por aqui? Bebê. Não, só o meu. Você quer algum sorvete daqui? Hum. É. Acho que o sorvete pode resolver. Hum. Eu vou querer esse de chocolate, que eu gosto muito. Ok, cinquenta. Já te paguei, moço. Obrigado. De nada, Bibi. Ai. Oh. Uma roda gigante nas cores do Cat Noir. Nossa, esse mundo tá bem... Bem miraculoso. Ué. Isso é muito divertido. Mas onde meu carrinho pode estar? Eu não sei mais. Ai. Será que eu vou achar? Será que ele... Eu vou ficar preso aqui pra sempre? Acubáf. Vem aqui, André. Estou te dando o poder do Glaciador. De transformar tudo em sorvete. E troca-me e dê os miraculos da Ladybug do Cat Noir. Volte aqui, André. Socorro. Socorro. Ai, pra onde eu vou? Tem um Akuma ali embaixo. Eu tô preso. Ah, eu não posso ser akuma ali. Ah, eu não posso ser akumatizado pela décima vez. Ah, eu não posso ser akuma ali. O que é isso? Ah, é uma única saída. Ah, ai. Onde eu tô? Linda. Deixa eu ajudar ele. Você tá bem? Gente, ele foi akumatizado. É, eu tô sabendo o nome dos admins daqui. Que eu assisto todos os vídeos de PKXD. E se você ainda não é inscrito no canal da Belinha, já se inscreva. É muito legal. Ai. Cadê meu carrinho? Não é esse? Ai. Ah. O Akuma. Ai. Meu carrinho. Carrinho, você também. Eu posso continuar vendendo sorvete dos apaixonados. E pra quem não sabe, eu faço sorvete dos apaixonados. O que faz as pessoas se apaixonarem. Ah. Deixa eu ver se tá tudo certo com ele. Ah. Tem ainda sorvete. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Eu tô com muita fome. É. Sorvete não mata fome, né? Mas é muito bom de vez em quando. Oh. Ah. Que bonitinha essa caixa de correios. Mas o que é isso? Parece parque lá de Paris. Deixa eu entrar. Ah. Eu tô no parque versão BKXD? Aqui tem um monte de acubas. Ah. Mas. Eles. Ah. Eles também são só borboletas. Olha. O querope. Da Hello Kitty. Uma árvore. Cogumelos. Que praça linda. É igualzinha lá de Paris. Ah. O carrossel. Embarque nesse carrossel. Onde o mundo faz de... Aqui temos a fonte. Nossa. Tá tudo perfeito. A Hello Kitty. Gente. Os acumas tão se mexendo. Eu acho que não é brinquedo. Ah. Eu tô ficando com medo. Eu não posso ser acumatizado de novo. Ah. Eu quero aproveitar mais essa cidade. Ah. Vou aproveitar meu carro. Acho que tá dando um pouco de problema. Acho que aqui é seguro. Acho que aqui não tem nenhum Akuma. Ai. Acho que eu fui até muito longe. Será que tem algum lugar aqui pra eu comer? Eu escutei aqui que tem um lugar incrível. Um restaurante incrível de comida japonesa. E eu amo. Pera. Aquele ali é o Naruto. Uau. Naruto. Oh. Eu sou um manequim. Oh. Estou aqui, André. Oh. Piu. Eu me teletransportei aqui, André. E você estava procurando um restaurante japonês? Eu tenho um perfeito pra você. Que eu inclusive amo. Você quer comer comigo? Vem. Oh. Naruto. Você tá aqui mesmo? Eu sou seu fã. Eu assisto todos os seus episódios. Me dá um autógrafo. É. Depois você me dá. Vamos comer logo que eu tô morrendo de fome. Me siga, André. Tá bom. Mas será que é bom mesmo? Só tô seguindo. Pode confiar, André. É muito bom. Aqui. É aqui. Ô, moço. Me vê um yakisoba, um sushi, um cogumelo. Que mais? Ah, é claro que um potinho de shoyu. E tem coca zero? Bibi. Bibi, tem. Então me vê uma, por favor. Bibi. Claro. Bibi. Daqui um minuto já vai ficar pronto tudo. Obrigado. Você tá gostando da comida, André? Eu tô amando. Esse salmão tá uma delícia. Tá mesmo? Ai, eu amei, Naruto. Muito obrigado. My little pony. Que isso? Ahahahahaha.